Fala pessoal, beleza? Nos reunimos hoje com a turma e fomos participar do 12º motopasseio Moto Savage, beleza? Com destino Antonino. Nos reunimos aqui no posto próximo a João Negrão e nos dirigimos até a loja lá, que ela estava ofertando um café para quem fez a inscrição antecipadamente. Aí gravando um pouquinho o comboio que chegou de Royal Enfield, cara, umas motinhas bonitas. Depois eu acabei gravando mais um pouquinho lá por Antonino, beleza? Acompanhe um pouquinho de como é que foi aqui a concentração e depois eu retorno com vocês. Pessoal, 12º motopasseio Savage. Muitas motos, bastante mesmo, ainda. Não sei se dá para pegar uma visão bacana da quantidade das motocas. Olha aí, quantidade. Isso aqui só na concentração da Savage, né? Aí depois daqui a gente vai até ali em frente ao estádio, para sair o comboio, junto com a escolta, assistindo lá ao encontro de Antonino. E aí? E aí? Bom, vamos lá então, pessoal. Depois de tomarmos aquele café aqui na Savage, optamos em reunir o grupinho, né? E se dirigir direto lá para o local da concentração, para que a gente conseguisse ficar mais ou menos um próximo do outro e não se perder no meio do comboio lá quando ele saísse. Assim a gente conseguiria estacionar as motos todas próximas, né? Então essa aqui é a turma que estava com a gente hoje. Tentei gravar um pouquinho aí das motos aí para que todos pudessem aparecer nos vídeos. O pessoal do grupo, os que nós encontramos lá, os convidados, enfim. Então foi muito legal. Beleza? Eu achei muito bacana nesse ano aí na Savage, que foi diferente do ano anterior, do último, né? É que eles fizeram o controle para quem poderia consumir o café. Teria que estar realmente com a pulseira. No ano anterior não teve esse controle. Então nada aqui, assim, o problema é que ficava muita gente e você daí quase não conseguia se servir. Então foi algo bem justo, bem legal, né? Quem contribuiu com aquele 1kg de alimento para a ação social que eles iam destinar, poder desfrutar desse café. Então aqui a gente já está chegando no ponto de concentração oficial, onde sairia o motopasseio, né? Com o escolto. Até lá em Antonina, no terceiro encontro da cidade. Beleza? Acompanhem. Para levar as motos lá, é isso? Para levar as motos já para lá? Ah, beleza. Levar as motos, né? Vamos, bora, bora. Vamos levar as motos para lá, então. Vamos, bora. Vamos, bora. Beleza? Vamos, bora. Beleza. Agora cedo, agora cedo. Agora cedo. Agora cedo. Aí, gravar vocês, legal, tá bom. Fala turma, voltei, olhem bem essa imagem aqui que vocês me dizem, dois desses que foram fotografados ganharam aí no sorteio. Chuncho ou destino? O que vocês acham, hein? Brincadeiras à parte, meus parabéns aí para os ganhadores, ficamos muito felizes, ainda mais porque fazem parte aí do grupo e são muito merecedores, tá bom? Bom, a partir daqui, pessoal, já começou a seguir aí o motopasseio, né, o comboio, junto com a escolta, a gente vai estar passando aqui mais para frente, próximo aí ao Jardim Botânico também, fazendo aquele trajeto dentro da cidade. Para depois pegar as 277 e seguir o nosso caminho, beleza? Bom, conta aí para mim, o que vocês acham? Vocês gostam de rodar em motopasseio? Não gostam, né? Foram nesse motopasseio? O que vocês acharam? Se puder, deixa aí nos comentários, tá bom, turminha? A gente estava conversando aí, agora recente com alguns colegas, exatamente sobre isso, né? Motopasseio é legal, né? É bem bacana, eu gosto de participar de vez em quando, mas são muitas motos, e motos dos perfis mais variados, desde baixa cilindrada, alta, esportiva, treio, custom, então são todos os perfis, né? Pessoas mais experientes, pessoas que estão iniciando, pessoas que estão indo pela primeira vez. Então, o motopasseio sempre é importante, por mais que você tenha toda a escolta, todo o suporte, né? Cada um tem que cuidar do próximo, do que está ao seu lado, né? Sempre cuidar, principalmente porque é muito comum você ter muitos pontos cegos, né? Ao longo do trajeto, e não é um trajeto curto, então você precisa realmente de uma atenção. E às vezes a gente fica admirando a paisagem, fica admirando a moto do lado, e não pode bobear, né? Até porque o comboio normalmente, ele acelera, ele freia, às vezes tem algum buraco à frente, principalmente nesse trajeto da 277, nessa fase que está sem o pedágio, né? Então precisava um pouquinho mais de atenção aí da turma, beleza? Pelo que eu saiba, correu tudo bem, todo mundo foi até lá embaixo em segurança, acredito que na volta também não vi nada aí depois disso, então foi um passeio bem tranquilo, assim, né? São muitas motos, eu acho que passaram aí de mil motos brincando aí nessa descida, se fala, acho que lá em Antonina em duas mil motos, se eu não estou enganado, ou passaram dez mil motos pelo evento, não me lembro bem, havia alguma coisa a esse respeito, mas é isso aí, tá pessoal? Então o negócio é cuidar, né? É bem legal, mas depende aí um pouquinho da atenção de cada um aí para que o passeio se torne seguro e bem agradável. Bom, sempre que é interessante no motopasseio, o que que é, né? Você está tentando manter a sua posição, eu sei que às vezes nem sempre é possível, né? Mas o ideal é fazer esse deslocamento em X com uma pequena alternância, né? Para que quem esteja ali consiga ali ver no retrovisor, né? Para você não pegar o ponto cego. Então o ideal é manter, para evitar qualquer problema aí de você estar ultrapassando, ter que retornar de repente para o bonde, né? E gerar um risco um pouco maior, tá bom? Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Mas é interessante. Tá bom, turma? Bom, tentando manter a minha posição mais ou menos no comboio, eu tentei pegar uns trechinhos aqui da gravação, tentando pegar o máximo de motos que apareciam para mim. Seja pela câmera frontal do capacete, né? Ou pela câmera que estava fixada ali no baú. Então quando eu vi que teve uma alternância entre as motos, eu tentei gravar um pouquinho aí as motos que estavam passando por mim, beleza? Se você puder, deixa nos comentários, se você se identificou aí no vídeo, acabou vendo a sua moto, né? Então deixa para nós aí que realmente eu consegui gravar você. Dos que rodaram com a gente nesse dia, pelo menos eu tentei pegar um trechinho aí nas tomadas de vídeo para deixar registrado, né? Como uma pequena homenagem e um agradecimento por virem rodar aí conosco, tá bom? O legal de todo motopasseio é que a gente vê as motos mais variadas, conversa com pessoas diferentes também, acaba fazendo novas amizades e são novas histórias formadas. O evento desse ano de Antonina foi muito legal. A cada ano vem melhorando, né? Cada vez eles melhoram, eles inovam alguma coisa. A organização vai ficando mais aperfeiçoada também, então já vem para o terceiro ano consecutivo. Com certeza ano que vem deve ter novamente e vai estar melhor ainda do que esse aqui, tá bom? Aqui a gente já está chegando aí na entrada aí para Morretes, né? E aqui agora eu deixo vocês só acompanhando um pouquinho e depois vendo um pouco lá pela festa, tá bom turma? Espero que tenha gostado do vídeo. Se curtiram, deixe o like, se teve um colega que foi poder compartilhar com ele, eu também agradeço, tá bom? Desculpa algumas imagens, mas é que é tudo meio amador. Um abraço, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tá ensinando de chapéu, se você quer pegar eu corro lá. Uma mais linda que a outra. Olha quem tá aí! Oh shit! Vamos lá! 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 Amém. Amém.